Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu espero que vocês estejam tudo bem. Se você já não é inscrito no canal, por favor já se inscreve, deixa aquele like e já compartilha esse vídeo com um amigo seu, porque hoje nós vamos fazer mais uma etapa dessa batidinha que está dando bastante dor de cabeça aqui para nós. Hoje vocês estão vendo que ela já está sem para-choque. E por que ela está sem para-choque? Porque simplesmente nós temos que instalar algumas peças que são posicionadas entre a alma do para-choque, entre a estrutura dianteira do carro e as longarinas, para que essas peças façam a sustentação do nosso conjunto de radiadores. Na hora que fomos instalar, simplesmente as peças não estavam ali. E olhando naquele mar de peças, nós estamos aqui do lado, que você já viu no vídeo passado, o lado, nós identificamos elas, achamos ela dentro do sistema original BMW, o parte número de cada peça, a localização, o posicionamento. E hoje nós vamos instalar essas peças ali, para que a gente possa realmente alocar o radiador, ver se ele vai, como eu diz assim, casar, assentar naquela posição dele ali, para que ele faça a função dele de troca de calor. E por que eu digo para ver se ele vai casar? Porque é um carro que foi batido, vocês sabem que é um carro que tomou uma porrada muito forte, foi trocado uma caixa de roda, e pode ser que não esteja bem no seu lugar de fato aí as longarinas, né? Ou os suportes não estejam alinhados, ou simplesmente o radiador, que ele é um radiador que foi tomar uma pancada e foi desentortado, não esteja na medida padrão. Isso a gente vai descobrir nos próximos capítulos aí. Mas eu acompanho, vocês me acompanham, nós vamos remover o resto desse frame dianteiro, para conseguir dar start nessa nova fase, nesse novo desafio desse projeto. E aí, zelos. Fala para o pessoal, hoje é dia de fazer serviço na batidinha, né? Bora? Vai ajudar o pai hoje? Vai, né? Galera, vocês estão vendo aqui o frame dianteiro está fora, e aqui agora nós temos algumas situações que nós estamos corrigindo esse carro aqui, tá? A gente começa a instalar algumas mangueiras, e aqui, esse aqui é o suporte do reservatório da direção hidráulica. Olha só, aqui em cima, ele tem que ser colocado de volta para o lugar, tem que ser feito uma solda, que o metal está rasgado nessa posição aqui, e ele não encaixa aqui. E aqui na parte de baixo, olha só, esse pino dianteiro, além dele estar torto, ele está erguido. Não sei se vocês vão ver ali, mas ele está mais para cima o metal dessa longarinha, então eu tenho que baixar e desentortar esse pino, e alinhar e suporte, soldar e repintar, tá? Aí está resolvido esse suporte da direção hidráulica. Após isso, nós temos esses dois suportes aqui, que são suportes que vão prender, vão segurar aí a parte dos radiadores. Esse aqui é lá do outro lado, porque ele tem essa aba aqui, que eu até tenho que desentortar ainda, que vai aqui para conseguir, olha só, nem está entrando tão torto que ele está. Essa aba aqui, ela vai segurar esse outro radiador aqui, que é esse aqui. Olha só, ele vai fazer isso aqui. E ali tem um suporte que vai ter que ir lá também. Esse aqui é o radiador do óleo do motor. Não, não, pera aí, deixa eu lembrar aqui. Esse aqui é o radiador do câmbio, que ele faz a troca de calor do câmbio desse carro aqui. O radiador do óleo do motor, é esse aqui de baixo, que eu tenho que parafusar ele ali também, que estava fora. Então aqui tem uma série de serviços ainda, que tem que ser feito, para a gente conseguir botar esse carro, para rodar direito. Ainda, outra situação que eu tenho que fazer, eu vou deixar alguns takes para vocês aí, da restauração aqui, desse suporte do letroventilador. Esse aqui estava tudo quebrado, e eu restaurei essa peça aqui, e não dei acabamento ainda, mas está quase pronta. Isso aqui é tudo peça que estava faltando, essas lateralzinhas ali, que vocês estão vendo, tipo uma massa ali. Isso tudo era peça faltante. Aqui dentro ainda tem que dar um acabamento também, e depois pintar essa peça do radiador. E a gente vai começar agora, a consertar algumas partes da batidinha, eu vou começar pelo radiador, está aqui. Vocês estão vendo o tamanho da trinca que tem aqui? Radiadorzinho ruim de conseguir, não é tão fácil. O que eu vou fazer? Vem comigo, que hoje nós vamos deixar esse radiador zero, e fazer outras coisas no carro também. Rapazes, eu estou aqui na minha mesa, olha aqui, o negócio está tudo quebrado. Já teve gente tentando passar super bonder, e outras coisas, outras colas, e isso acaba atrapalhando na hora de encaixar a peça da maneira correta. Eu estou com o adremelzinho aqui, e eu vou começar a lixar isso aqui tudo, para depois fazer uma boa amarração, e passar uma boa cola aqui. A cola é uma cola bem reforçada. Então, vem comigo, que hoje nós vamos lixar bastante isso aqui. Olha só, está saindo tudo fora, os negócios fora aqui. Vamos tirar tudo que dá para tirar dessa cola antiga, porque ela não deixa encaixar as peças. Então, a gente vai desgastar as paredes, para elas entrarem, e depois a gente vai passar uma cola bem boa, para salvar esse eletroventilador aqui, da M3. Bora comigo! Rapaziada, agora sim, foi feita a abertura já do plástico, vocês podem ver aí, como deveria ser, abrir, fiz toda a cavinha, e ficou mais afastadinho. Para que eu quero afastado? Para o produto que eu quero colocar aqui, ele entrar bem, ele tem uma boa aderência, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou desparafusar esse ventilador aqui do suporte, até podia ter feito antes, porque facilitaria a minha vida. Olha aqui, aqui também está cheio de cola, está vendo? E esse excesso de cola que está aqui, não deixa ele encaixar, daí a peça fica torta, não fica reta como está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa cola aqui também, vou abrir isso aqui tudo, dar uma agastada boa aqui, aí isso aqui vai desentortar, vou tirar o ventilador, aí eu vou colar, deixo quieto por 12 horas, e vai dar tudo certo, depois é só remontar, pinto essa peça, para ficar bonitinho, e depois é só remontar, vai ficar zero. Então, essa questão aqui da batidinha, vai estar resolvida. Então, deixa eu trabalhar nesse cantinho aqui, tirar essa ventrinha de dentro, e bora que bora, olha a sujeirada aqui daí, tem jeito, para arrumar, tem que destruir primeiro. Bom pessoal, vamos lá, deixa eu pegar a cadeira aqui, troco aqui, não sei se fica bom aqui, fica bom aqui, mas vamos ver, acho que aqui fica dar mais detalhes, olha só, consegui abrir bastante, o espaço ali, e agora, dei uma boa quebrada, na aderência, na cola, vou dar mais uma limpadinha aqui, tudo, abriu bem ali, para a cola entrar bem no meio, e aí, eu vou prender aqui, aqui assim também, como tem que ser, e aqui em cima também. E vamos começar, a misturar, esses dois aqui, esse produto aqui, chamado pega-tanque, isso aqui, diz que cola, tem a alma da gente, vamos lá, tanto que saiu de sujeira, e agora, eu vou começar a fazer, a soldagem, desse conjunto aqui, para ficar direitinho, vai ficar para baixo, essa aqui é a parte de baixo, vai ficar bem escondidinho, e vai dar tudo certo, vai ficar bom, vai ficar bom. Aqui também tem uns negocinhos, que daria para dar uma restaurada, eu acho que eu vou, botar uma fitinha aqui, vou passar uma colinha aqui, depois eu dou uma lixada, vai ficar bonito. E é isso, bora lá, eu vou, agora, posicionar, essa parte aqui, essa aqui que está me pegando, ela não está querendo, me ajudar, a ficar no lugar, mas vai dar certo, tá, eu vou, achar um jeito, de posicionar isso, que é melhor, ou de repente, eu consigo botar, um reforço de aço, aqui dentro, que daí fica assim, e eu encho isso aqui, com a colinha daí, eu acho que dá, eu acho que ficaria legal, o que vocês acham, comenta aí, eu acho que vou fazer, um reforço aqui sim, que daí vai ficar, bem estruturado aqui, para não ter BAL, depois quando estiver funcionando, a batidinha, vamos lá rapaziada, olha aí agora, ó, já ficou desse jeito aqui, que que foi, que que foi meu brabão, que que foi, está escondendo peça, esse é o meu, meu brabão cara, ó, trouxe minha marmita, agora é sábado de tarde, né, a gente está aí, trabalhando, eu decidi ficar por aqui, então vamos lá, quero mostrar para vocês, deixa eu dar uma aproximada, não fica muito bonito na hora, mas depois tem que lixar, e fazer acabamento, né, está aí, agora misturei os produtinhos, deu tudo certo, vou deixar agora secar, né, ali que estava faltando um pedaço, eu dei mais uma enchida, depois eu boto mais um produto, deixar secar, pelo menos umas quatro horas, depois a gente vem, dá uma lixada, dá outra mãozinha do produto, completa aqui, onde é que está faltando, completa mais um tanto lá, e ali na frente, nesse cantinho, eu não sei como que eu vou fazer, mas vou ter que dar um jeito, de fazer esse pedaço também, para deixar tudo no padrão, que eu quero que fique, radiador foi consertado, e agora, é continuar, com o trabalho aqui, vou aproveitar, eu vou desamassar essas peças, colocar os suportes novos, aqui do radiador, pendurar o radiador, se ele ficou no lugar certo, daí a gente vai pintar, essas peças aqui, antes de colocar no lugar, e aqui, começar a passar algumas mangueiras, que agora sem a frente, vai ficar mais fácil, então, tem tudo isso aqui de trabalho, ainda pela frente, e vida que segue, lembrando, o carro veio, da Tonimec, todo desmontado para mim, o motor veio desmontado para nós, uma parte veio primeiro, quando eu fui buscar, aí depois o Diego, trouxe uma outra parte, e hoje ele está chegando, com uma terceira leva de peças aí, né, isso aqui é uma dor de cabeça gigante, o meu combinado inicial com ele, era só montar o motor, e ele instalaria lá na oficina dele, aí depois foi virando, foi virando, foi virando tudo isso aí, que vocês estão vendo, né, mas, é isso, tem um mar de peças aqui ainda para fazer, mas logo logo, isso aqui vai estar rodando, é rapaziada, o cara está ferrado ali comigo agora, nesse momento, tanta peça, vai tomar advertência, é RH, passa no RH, olha lá, o tanto de peça, que ele já anotou, naquela prancheta dele ali, que vai ter que gastar, ô Diego, você vai trocar o nome de batidinha, para amante, está gastando para caramba, o homem é muito blogueiro, né mano, pelo amor de Deus, 52 dias para fazer um take, você está doido cara, agora a galera vai me xingar um monte, que a gente vai dar uma parada aqui no negócio, mais uns 20 dias, porque olha o que ele fez aqui, fez uma lista de peça, para comprar, gostou da listinha né, é eu gostei da lista de peça, parece que o Antônio que fez, nossa senhora, caligrafia mandou um abraço, é tudo bem, faz parte da vida, eu só digito hoje em dia, olha, ele vai comprar todos os radiadores novos, vai comprar mais um suporte, mais umas coisas, vai comprar um monte de coisinha nova, para ele montar ela, o que vai acontecer aqui rapazes, eu vou ter que dar uma parada aqui, na montagem dessa frente, daí a gente vai mandar desentortar, e pintar essa peça aqui, que vai prender o radiador, que vai aqui na frente, e só que os radiadores, vão levar o que, uns 20 dias para chegar? Sim, chega para você em 20 dias né, mais um tantinho para cá, mais um tantinho para cá, beleza então, fechou, enquanto isso, eu vou montando o resto que dá para montar, fazer os restos de chicotes aqui, e aí rapaziada, vou ter que dar mais um tempo aqui, vocês vão me xingar mais um tanto aqui, de novo né, vamos falar um monte de coisa aí, vai sair né, vai sair, está dando tudo certo, tem um rapaz, você vendeu as peças do Diego, eu disse para ele assim, é vendir mesmo, vou pegar sua irmã, mas o preço deu pelo menos? Não, deu 30 reais, tá então não deu, não deu sim, deu sim, tá bom, vamos embora pessoal, então vamos continuar aqui, vou dar um talento na sua peça, vou desentortar, as coisas que tem que desentortar, tem mais umas coisinhas, que eu tenho que consertar aqui, que dá tempo para a gente fazer, até chegar essas peças, passar umas mangueiras, que eu quero passar aqui ainda, aí quando chegar, a gente monta o frame dianteiro, provavelmente o Diego, vai vir ajudar a montar, seria interessante né, sim, já fica, já monta, já dá partida, já tchau, obrigado, e você já sai queimando pneu, já sai queimando pneu, já quebrado, já deixei de novo, Deus livre, pelo amor de Deus, o cara já está agorando o serviço, antes de quebrar, não faz isso não, bate na madeira, bate em qualquer lugar, o tanto que deu de trabalho, você tem que quebrar de novo, bom, mas você sabe, você vai botar a charge? Vamos, isso é certo já? Já está comprado, puta que pariu, foi bom te conhecer, foi bom te conhecer, e é do mais brabo que tem, filha da mãe cara, pelo amor de Deus, você falar isso, é a mesma coisa, que você escutar um pai, escutar que a filha vai apanhar né, então, tadinho, tadinho, o mais brabo é o Zico, tá bom então, é isso pessoal, a gente só vai viver, vamos dizer assim, vai viver, só vai viver, vai viver, depois entra um 2JZ aí para dentro, não, a gente vai ficar com o V8, eu não faço, não, é isso rapaz, vou deixando vocês por aqui, já se inscreve, deixa o like, compartilha, e Zeus, dá tchau para o pessoal, dá tchau para o pessoal aqui, o V8, esse aqui é o único V8 que não quebra, e é barato de manter, ah, não podia faltar agora né, não podia faltar né, tem que dar uma foto com o meu, e tu é meu favorito, olha só, faltou o beijo, faltou o beijo, olha, nossa cara, que foto feia, olá, 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 eu falei, vou colocar a mão só na frente, coloquei a mão aqui, chegou, tá armado mano, olha só, tá armado mano, o que é isso, ô Léo, você que tem uma, você que tem um pôster do cara lá também, você vai também, o que é isso mano, você sabe, o Roger tá armado mano, o cara já veio daquele jeito, veio daquele jeitão, a câmera deu errado, cara, veio armado mano, que que dá hein cara, vai cá pra nós aí vai, olha isso, vai batendo, ô Zeus, você também quer foto com o Diego? você começou a gravar, vai nesse, ah, mas daí tem um framezinho, você tira uma foto né, olha lá, olha lá, eu tô falando cara, eu tô falando, olha lá, o outro também vai ó, olha lá, olha lá, nossa senhora, ele vai trabalhar o resto da semana feliz agora, ô Zeus, você também quer foto com o Diego? vou pôr aqui na comissão dele, você me passa hein, ah, comissão dele, foi legal, você quer foto com ele também? vai lá, tchau putinho, vem aqui, vem aqui, vai lá, tchau putinho, vem, eu acho que esse é o jeito dele pedir, pra você comprar uma casinha desse frame, você tá dizendo que eu tenho que comprar uma casinha Porsche pro Zeus? é lógico, ele tá pedindo, tá deitado ali embaixo, mano, eu não sou o Diego que tem grana com esses negócios não, velho, tá certo, Zeus, na casa do Meio Agul Quadrado, rapaz, não é forte não, se o banco aprovar 360 meses, se o banco aprovar 360 meses, a gente faz, vamos embora, legal, vamos embora, tchau, muito obrigado pela visita aí, e tchau meu amor, vou tirar uma fotinha aqui também, é, é, tira uma fotinha, vocês, vamos embora, vem Zilson, vem cá cara, você tem que tirar uma foto, olha pro pessoal, tá bom, tchau,